Galerinha, eu consegui uma varinha aqui super mágica Que vai transformar o Sr. Jorjô em um cachorro de verdade Mas essa varinha, ela só consegue se encher, galera Com vocês deixando like Se vocês conseguirem deixar muito like nesse vídeo Mas muito like mesmo Essa varinha vai se encher de magia E eu vou conseguir transformar o Sr. Jorjô em um cachorro de verdade, galerinha Então deixa o seu like e comenta Por favor, Sr. Jorjô, se transforma em um cachorro de verdade Ai, galerinha, sério, será que vocês podem fazer isso por mim? Sério, se vocês deixarem muito like mesmo no próximo vídeo O Sr. Jorjô já vai estar como um cachorro de verdade Por favor, galerinha, então comentem aqui embaixo Hashtag eu amo o Sr. Jorjô Ou comenta eu amo o Sr. Jorjô Ou comenta o Sr. Jorjô é lindo Comenta alguma coisa pra ele Porque eu quero muito que ele vire um cachorrinho de verdade Ah, onde o Sr. Jorjô se meteu? Ai, eu só tinha achado esse mapa Que foi, ovelha? Você viu o Sr. Jorjô por aí, por acaso? Não? Você tá tirando uma com a minha cara, né, ovelha? Ah, mas tá, ele falou pra mim seguir esse mapa Ai, meu Deus do céu Aonde o Sr. Jorjô se meteu? Se eu perdi ele, eu nunca vou me perdoar Ai, meu Deus do céu, calma Será que aquelas coisinhas vermelhas ali no mapa? Será? Oh, eu tô chegando ali já Pera Pera, é por aqui, por aqui, por aqui Pera Senhor Jorjô O que o Sr. está fazendo aqui? Ah, você gostou, Wolf? É uma surpresa pra você Uma surpresa pra mim? É, eu achei que você ia gostar muito dessa surpresa aqui Ah, tá, e o que que é isso, Sr. Jorjô? Ah, é o meu desafio O Trevor duvidou que eu conseguia fazer um desafio igual o dele Então eu preparei um super desafio pra você E eu duvido você conseguir completar esse desafio todinho Ai, meu Deus É sério que você me deixou tão preocupado por conta disso, Sr. Jorjô? Ah, me desculpa, Wolf Eu só queria que você completasse o desafio Ah, tá bom Esse desafio parece com aquele desafio que o Trevor fez pra mim, né? De não escolher a porta errada e tudo mais, não é? Exatamente, Wolf Só que dessa vez vai ser completamente diferente Eu não vou te dar nenhuma dica E você vai ter que completar tudo isso Pra conseguir o seu melhor prêmio da sua vida Melhor prêmio da minha vida? Aham Ai, meu Deus do céu Então vamos lá Eu vou começar a pressa daqui, tá bom? Tá bom Boa sorte E, galerinha Eu quero ver se vocês conseguem adivinhar junto comigo, beleza? Então vocês preparam um comentário aí Tipo, primeiro Ai você coloca o seu palpite Segundo, seu palpite Terceiro, seu palpite Quarto, seu palpite Pode comentar quantas você quiser Pode comentar separado Pode comentar só Vamos fazer o desafio junto Beleza, galerinha? Porque eu gosto muito dessa interação E quero saber quem que vai conseguir adivinhar Todos os desafios, beleza? Então vamos lá Começar aqui Odeia humanos Igual sua versão do bem Tá Então temos duas dicas Ele odeia humanos E ele é igual a sua versão do bem Odeia humanos É, ficou um pouquinho fácil daqui, hein, senhor Jojo? Aê? Então quem que é? Esse daqui é o Goku Black Ah Como que você adivinhou, Wolf? Ah, senhor Jojo Eu vejo um monte de anime, né, senhor Jojo? Você acha que eu não vou saber quem é o Goku Black, cara? Ai, ai Beleza, ganhei uma espada E também ganhou a Uma casa de cachorro grande? Pera aí Por que que eu ganhei uma casa de cachorro grande? Ah, não sei O que que o senhor está tramando, senhor Jojo? Eu tô de olho em você, viu? Eu tô de olho Você pode não conversar com os outros Mas eu te conheço muito bem, viu, seu cachorrinho? Ah, então vamos lá derrotar o Goku Black E aqui 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 Eu vou quebrar a porta pra ele vir atrás de mim Porque senão ele não vai vir atrás de mim Eu quero batalhar contra ele Vem, vem, vem Ah, mesmo, agora vem Aí ele é forte Aí ele é forte Aí ele é forte Acabou Acabou Aí Consegui derrotar Ufa Ele era forte, hein Meu Deus do céu Então, beleza Já conseguimos a nossa espada aqui, né E também conseguimos uma casa de cachorro grande, né Tudo bem, né Tudo bem Bom Vamos pro segundo aqui Ah, tem a mesma aparência, porém Cabelo e poderes pretos Tem a mesma Ah, você tá fazendo isso com coisa reversa, né Tipo, protagonismo Poderes reversos Poderes do mal Ah Tô te entendendo, senhor Juju Ah, danadinho Tá Tem a mesma aparência, porém Cabelos pretos e poderes pretos Cara Pensando assim Tipo Por cima E eu só consigo Tentar adivinhar um, cara Calma Me dá uma dica disso daqui, senhor Juju Ah, tá bom Isso é parte de um filme, Wolf E você viu Junto comigo Parte de um filme Ah, agora você deixou muito fácil, senhor Juju Isso daqui é um meme, mano Aquele filme do Naruto Que ele tem o cabelo preto Os poderes pretos e tudo mais, mano Ah, como que você adivinhou? Porque você falou que era um filme Ai, meu Deus do céu Vamos ver aí Olha o maior armadura e Um ossinho de cachorro Por que você tá me dando Um ossinho de cachorro, senhor Juju? Ah, não sei Sei lá Eu tô desconfiado de alguma coisa A respeito de você Viu, senhor Juju? Tá Aqui tá o meme Beleza Eu vou quebrar a porta, galerinha Porque eu quero derrotar ele Tipo, de igual pra igual Beleza Vamos lá Vem, vem 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 Ai Ai, ele vai me derrotar Ai, ele vai me derrotar Ai, ele vai me derrotar Não Não Ufa Ufa, meu Deus do céu Agora eu achei que ele ia me derrotar Nossa senhora Ai, meu Deus do céu Agora começou a chover Calma aí Beleza Tá M M Caramba, só um M É difícil só um M Calma Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar M Caraca, velho Agora você pegou pesado, hein, senhor Juju Só colocou um M aqui M, 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 M Caramba, eu não vou saber M M, 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 M Tá Que que um M M tem a ver com algum personagem de anime que já foi do mal Ou que tipo, tipo, tava do mal M, 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 M Eu tenho um palpite, senhor Juju Ah, quem você acha que é? Bom, M é a marca do Mabidi, do Mabidi lá que fez o Madimbu no Dragon Ball Só que pode ser muita gente Pode ser o Dabura Pode ser, sei lá O Madimbu, tá ligado? Pode ser, tipo, sei lá Um monte de gente Tem que dar uma dica melhor Ah, tá bom Ele é o príncipe da sua raça Ah, agora você deixou a questão, tipo, muito fácil Mas muito fácil mesmo, senhor Juju É o Vegeta quando ele tava meio que sendo controlado pelo Mabidi lá Que ele queria derrotar o Goku e tudo mais Lá naquele torneio E vamos ver aí Ah, uma calça Legal Pelo menos não veio nada de cachorro agora, né? Ai, meu Deus do céu Beleza O Vegeta, beleza Vamos quebrar aqui a portinha Pra conseguir derrotá-lo Ai Calma Calma, Vegeta Calma, Vegeta Calma Calma Pra que agredir, Vegeta? Calma Beleza Nossa, calça que defende, hein, velho Opa, boa Derrotei agora Só falta um Só falta um Tá muito fácil o seu desafio Beleza Assalte Senhor Juju Essa você deixou fácil, hein Essa você deixou fácil, hein, velho Porque Assalte Só tem um modo Assalte nos animes, tá ligado? Que é o modo Assalte Mode do Meliodas, velho Isso daqui foi fácil Isso daqui foi fácil Isso daqui foi fácil Isso daqui deixou muito fácil Uma varinha Tá, tudo bem, né Peraí, deixa eu quebrar essa porta aqui Eu já pergunto pra você Por que essa varinha, né Mas beleza Ai Caramba O Meliodas no modo Assalte Ele fica sem controle, galerinha É muito da hora esse modo dele É muito da hora mesmo Só que ele fica sem controle E eu tenho que derrotar ele Beleza Tá, Senhor Juju Eu cumpri o seu desafio Agora você vai me explicar Por que de um osso Por que de uma casinha De cachorro grande E por que de uma varinha mágica Ah, bom A casinha É porque a minha casinha Tava bem velhinha O ossinho É porque eu perdi o meu ossinho E a varinha É pra você me transformar agora Em um cachorro de verdade Ah Essa varinha Eu consigo te transformar Em um cachorro De verdade mesmo Aham Ai, meu Deus do céu Mas O que eu tenho que fazer Pra conseguir fazer isso Bom A varinha Wolf Ela vai enchendo Conforme a galera Deixar o like Nesse vídeo Então se eles deixarem muito like No próximo vídeo Eu vou conseguir me transformar Em um cachorro de verdade Mas vai depender Da galerinha Deixar muito like mesmo Entendeu? Então quanto mais a galera Deixar like Mais a barrinha Vai enchendo Mais a magia Vai enchendo E mais rápido Eu consigo me transformar Em um cachorro De verdade Ah Isso é muito bom Senhor Jojo Mas Tá Isso daí vai depender Da galerinha Mas peraí Essa casinha E esse ossinho Você Passou no cartão Do Trevor Você pegou Dinheiro dele Do charazinho Ah Na verdade Eu usei O seu cartão Wolf O que? Você usou O meu cartão Pra comprar isso Ah Desculpa Wolf Desculpa Por favor Não briga comigo Ah Eu só não vou brigar Com você Porque você É meu amigo Mas eu tô irritado Com você Tá bom? Você vai ficar Um bom tempo Sem ganhar presente Também Tchau